Você percebeu, né, o Rafael, deu o alerta, cidades do litoral catarinense têm novamente chance de fortes chuvas. E esse alerta é para todo o Brasil, quase todo o país, sobre esse assunto, fortes temporais. Nós vamos falar agora com o Mamed Luiz Melo. Ele é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, fala ao vivo com a gente direto de Brasília. Mamed, boa noite para você. Boa noite, Rodevar. Boa noite a todos os telespectadores. Eu queria começar com você exatamente sobre isso que o Rafael falou. Lá no sul do país, o que está acontecendo por lá, hein? Bom, olha só, Rodevar, nós temos aí uma combinação de uma umidade passando entre os níveis médios da atmosfera que está reforçando essas áreas de instabilidade que estão acontecendo aí sobre a região sul do Brasil. E como o repórter falou, Rodevar, entre quinta e sexta-feira a gente espera volumes expressivos aí sobre essa área da região sul do Brasil. Especialmente Paraná, grande parte ainda é de Santa Catarina. E no decorrer aí da semana também chove em grande parte do Rio Grande do Sul, mas algumas partes mais isoladas, principalmente a da campanha, é que ainda pode ter chuva aí volumosa. Nós não descartamos novamente que essa chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento, trovoada, descargas elétricas, até mesmo possibilidade de queda de granizo entre quinta e sexta-feira. Aí já para o final de semana, mesmo que tenha previsão de chuva, pelo menos vai amenizar. E acredito que depois, sim, essa chuva vai dar uma parada aí para a região sul do Brasil, dando uma trégua nessas chuvas que vêm aí caindo, né, sobre, principalmente ao estado de Santa Catarina, as áreas mais anotestes do estado, Joinville, onde está sendo mais precipitado, e também grande parte aí do Paraná. Amédes, vamos passar agora para a região sudeste. Como é que vai ficar a situação em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas? Olha só, para a região sudeste, especialmente em São Paulo, já vem acontecendo algumas chuvas pontuais, até mesmo forte, principalmente no oeste, sudoeste desse estado, Joinville, e também tem condições de uma chuva, eu diria assim que também pode vir aí acompanhada, né, com a sociedade de vento, trovoada, descargas elétricas, no leste e também ali na fronteira com Minas Gerais, especialmente ali na Serra da Mantiqueira, na divisa até mesmo com o Rio de Janeiro. Aí, essa chuva, Joinville, que está acontecendo agora aí pela região sul do Brasil, ela vai ter um deslocamento para a região centro-oeste e sudeste. Então, essa chuva, ela vai encerrando lá pela região sul do Brasil, mas vai intensificando na região sul-este. Então, vai pegar Rio de Janeiro, grande parte de São Paulo... Amédes, o centro-oeste, por exemplo, hoje aqui em Goiânia, nós estamos com uma temperatura de 33, 35 graus à espera de chuva. Quando é que a chuva deve chegar no centro-oeste? Olha, ela vai chegar por sexta-feira, tá? A gente já vai ter possibilidade... Aliás, já podemos ter alguma chuva pontual que antecipa essa chuva já por quinta-feira. Mas ali em Goiânia, na sexta-feira, no final de semana, é que essa chuva vai chegar com força. Então, ela vai começando gradativamente e quando chega para o final de semana, essa chuva vai se intensificar aí no centro-oeste, especialmente aí na capital aí de Goiás, em Goiânia, que essa chuva vai chegar. E também, até mesmo atingir aqui o Distrito Federal, viu, Vedevá? E o Nordeste, como é que vai ficar? O Nordeste já está mais tranquilo. Tem algumas chuvas que normalmente acontecem devido ao sistema de brisas. Então, essa chuva mais pontual desde o leste aí da Bahia até o leste lá do Rio do Norte, alguma chuva pontual sempre acontece devido ao sistema de brisa. O mesmo acontece lá para o litoral norte, entre ali o Piauí, Ceará. Então, essa chuva ainda pode acontecer principalmente ali no Maranhão e no oeste do Maranhão, que pode acontecer essa chuva. O que predomina ali no Nordeste, no interior, é a baixa umidade, que há um bom tempo já vem acontecendo aí uma umidade abaixo dos 20%, especialmente aí no interior de Pernambuco, Ceará, do Piauí, do Maranhão. Complicado. E também aí no norte da Bahia. Romésio, obrigado. Boa noite para você. Nós é que agradecemos o espaço e uma ótima noite de terça-feira para todos. Tá bom. Um abraço para você.